Bom, esse é um vídeo curto para mostrar como usar o GDB. Então tem um programa bem simples aqui, que a gente tem dois bugs que a gente quer resolver nesse programa. Já vou explicar um pouco sobre isso. E a ideia é usar o GDB para debugar, entender o que está acontecendo com esse programa. Eu também vou deixar o link para uma lista de comandos de GDB que vocês podem acessar junto com esse vídeo. Então a gente tem esse programinha curto em C, o que eu queria que ele fizesse é o seguinte. Eu queria ler o número N e aí, digamos, esse número 4, eu queria mostrar os primeiros 4 números ao quadrado. Então eu quero imprimir 0, 1, 2 e 3 e os seus respectivos quadrados. Então 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Então aqui eu tenho o meu programa, que eu fui lá, fiz. E aqui eu tenho o meu terminal e eu vou compilar esse meu programa. Então eu compilaria aqui de scc, exemplo.c, menos o, exemplo, para gerar o arquivo executado, executável exemplo. Na disciplina a gente vai usar umas outras flags aqui, mas eu não vou me preocupar com isso nesse vídeo, tá? Então eu compilei lá o exemplo e aí eu rodo para ver o que acontece. Ele pede para entrar com o número de quadrados que eu quero ser exibido, então eu tinha falado que eu queria ver 4, por exemplo. Então eu digito 4 e aí a gente percebe dois erros aqui no meu programa. Primeiro que ele está falando coisas absurdas, como 0 ao quadrado é 2, 1 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 0. E note que eu queria os 4 primeiros números, né? Eu quero imprimir 4 números ao quadrado. E aqui eu estou imprimindo 5 números. Estou imprimindo do 0 até o 4, deveria ser só do 0 até o 3. Esse programa, ele é simples o suficiente para a gente ler e entender pelo próprio código qual é o bug. E isso é uma técnica sempre útil para a gente divulgar um programa. Olhar o código, tentar entender passo a passo o que está acontecendo para tentar achar os bugs e resolver. Mas, em estrutura de dados, a gente vai fazer programas que são bem longos, com várias funções, bastante intrincados. Então, a gente vai querer debugar eles usando um depurador, um debugger, que nem o GDB. Então, o GDB é um programa que vai me permitir executar o meu programa passo a passo, me dizer em qual linha está, permitindo ver quais são as variáveis, os valores das variáveis, para eu poder achar esse bug. Então, a primeira coisa, eu não posso compilar o meu programa dessa forma. Eu preciso colocar uma flag aqui em "-g", para poder usar o GDB. Então, eu compilei lá o meu exemplo, e agora, ao invés de simplesmente rodar ele, eu vou abrir ele no GDB. Então, para isso, eu vou escrever GDB e o nome do arquivo executável que eu quero abrir. Do executável, não do ponto C, tá? E aí eu dou Enter. Aparecem algumas informações aqui, não vai ser tão útil para a gente. E aqui é como se fosse um novo terminal, o terminal do GDB, que vai aceitar alguns comandos, tá? Então, eu posso, por exemplo, rodar o meu programa aqui. Se eu editar Run e der Enter, ele avisa aqui, né? Estou começando o programa exemplo, e o programa começa a rodar, né? Entra o número de quadrados exibido, digamos 4, e o programa termina de rodar, tá? E ele até avisa aqui, ó, o programa terminou e terminou normalmente. Não apresentou nenhum aí. Ok. Mas é bem isso, né, que eu quero fazer. Isso é a mesma coisa que eu rodasse o programa no terminal. Eu quero conseguir executar esse programa passo a passo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou adicionar um breakpoint. Então, usando o comando break, eu posso dar agora ou um número de linha do meu programa, ou o nome de uma função do meu programa, e a execução do programa vai parar esse ponto e eu vou poder começar a fazê-la passo a passo. Então, eu vou fazer um break na função main. E ele avisa aqui, ó, criei um breakpoint, breakpoint número 1, no arquivo exemplo, ponto C, linha 9. Se a gente olhar a linha 9 do meu arquivo, a gente vê que é basicamente o primeiro comando dessa função main. aqui está a declaração do nome da função, aqui eu tenho só variáveis. Então, a primeira coisa a ser feita nessa função main é imprimir esse printf. Então, agora sim eu posso rodar o meu programa. Então, eu dito run, e o programa roda até achar o primeiro breakpoint. Então, ele parou lá na linha 9, e ele mostra a linha 9 aqui para a gente, para ficar fácil para a gente saber qual o comando que está sendo dado. Então, nesse ponto, o gdb vai ficar parado esperando a gente fazer alguma coisa. Se eu quiser ir para a próxima linha, basta eu dar um next. Então, você vai ver que ele executou a linha 9, tanto é que ele imprimiu aqui, entre com o número de quadrados a ser exibido, e agora ele está parado na linha 10 esperando um comando, que é o scanf da variável n. Então, se eu der um next, eu vou para o próximo comando e assim por diante. Digamos que eu quisesse ver o valor dessa variável n. Eu poderia escrever printn, e n tem um valor qualquer aqui, porque a variável começa com algum nicho lá. Então, agora ela vale esse valor. Depois que a gente lê ela, ela vai ser inicializada para alguma coisa útil para a gente. Então, se eu der next agora, ele fica aqui parado esperando eu digitar alguma coisa, que é o valor da variável n. Então, digamos que eu digite 4. E ele vai para a próxima linha, linha 11. Se eu imprimir a variável n aqui, a gente vê que agora a variável n vale 4. Bom, então a gente tem esse for, então aqui da linha 11, for i igual a zero, i menor ou igual a n, i mais e mais. E aí, se eu der next de novo, eu entro dentro desse for. Aqui eu posso ver qual é o valor de n, por exemplo, continua o valor de 4. Posso ver qual é o valor de n, o i igual a zero. E aí, essa linha 12 vai ser executada se eu apertar next. Então, eu digito next e voltei lá para a linha 11. O meu for, o meu código, só tem essa linha no printf, então ela foi executada, ele volta aqui, atualiza o valor de i e testa se i é menor ou igual a n quando essa linha for executada. Então, nesse momento, se eu digitar, se eu imprimir, continua o valor de zero porque ainda não executei esse i mais mais, mas assim que esse i mais mais for executado, o i vai passar valendo. O n continua valendo, claro. Então, eu posso digitar next de novo e vou para aquele printf. e pode ver que pode ficar chato ficar imprimindo i, imprimindo n toda vez, certo? Então, uma coisa que é útil é o comando display, que é um comando parecido com o print, você dá display em uma variável, por exemplo, display i e display n. e agora, toda vez que eu executar o comando, eu vou continuar exibindo essas variáveis. Então, deixa eu dar um outro next para você ver. Ele falou que 1 ao quadrado é 3 e voltou para o for, ele automaticamente já imprime o valor de i e o valor de n para mim. Se eu der um outro next, valor de i atualizado, então, o útil do display é isso. Ele fica mostrando o valor da variável e você consegue ir acompanhando esse valor. Bom, a gente quase já tem as ferramentas que a gente precisa para entender quais são os problemas do nosso código. Então, a primeira coisa é esse 1 ao quadrado é 3 ou 0 ao quadrado é 2. Então, quando eu olho para essa linha 12 aqui do meu código, eu vejo lá printf por cento d ao quadrado e para o cento d barra n, parece que eu estou fazendo certo. Eu estou imprimindo i, eu estou imprimindo o quadrado de i. Então, o que deve estar errado é essa função do quadrado de i. Se eu der um next agora, o que acontece é que eu vou para o for, eu vou para a próxima linha dessa função. Não é isso que eu queria fazer, eu queria entrar nessa função do quadrado. Então, se eu digitar step ao invés de next, ao invés de outra próxima linha, eu vou para o próximo passo. E o próximo passo é calcular a função quadrada. E aí, a função quadrada, você olha aqui, ela só tem essa linha, a linha 4, ela fala assim, ah, denove i chapéu 2. Então, em algumas linguagens, i chapéu 2 significa i ao quadrado, mas isso não é verdade em C. C não tem um operador para exponenciação tão fácil. A gente precisa chamar a função da biblioteca matemática ou escrever algo como i vezes i. Então, eu posso, por exemplo, chamar, isso é um comando muito útil, uma função do meu programa para testar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu chamar quadrado com 10, deu 8. Certo? Se eu escrever quadrado de 0, deu 2. Quadrado de 1, deu 3. Então, não é o resultado que a gente esperava. Então, a gente acha que o primeiro bug do nosso código é que esse return, na linha 4, está errado. Então, vamos corrigir isso. Vou dar o comando kit para sair do gdb. Vamos sair do gdb. Vou voltar aqui no meu código e falar, bom, então, eu quero escrever i vezes i, porque i vezes i eu sei que i é o quadrado. E aí, eu salvo o meu código e eu vou precisar compilar ele de novo. Compila de novo e agora eu abro ele novamente no gdb. Se eu rodar ele e eu, quando eu imprimir 4 quadrados, você vai ver que agora os quadrados estão corretos. Quadrado de 0 é 0, de 1 é 1, de 2 é 4, e assim por diante. Então, esse bug já está resolvido. Agora, o próximo bug que a gente vai resolver é essa questão de 0 até 4, não de 0 até 3. Então, eu vou adicionar um break aqui no main. E aí, eu vou mandar rodar de novo o meu programa. Bom, pode ser que tenha um monte de linhas do meu break do main até o ponto que eu realmente estou interessado. O ponto que eu realmente estou interessado é aqui essa parte do for. Então, eu poderia fazer um break ao invés de um note, pelo note da função, pela linha. Então, eu quero fazer um break na linha 11. Se eu tiver mais de um arquivo, eu posso fazer exemplo C, dois pontos, onze. Se eu tiver um arquivo, só basta colocar o número da linha. Então, agora eu coloquei um novo breakpoint lá na linha 11 do exemplo, ponto C. Então, agora eu posso, ao invés de ir dando next, 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 ou step, 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 até chegar onde eu preciso, eu posso simplesmente dar um continue. O continue vai seguir até o próximo break, ao invés de ir com o mando para o comando. Tanto é que a gente já pediu entre o coluna de quadras a ser exigido e já está esperando que eu digite um número aqui. Digamos 4. E aí, ele para nesse segundo breakpoint que a gente tem. Então, aqui, eu preciso resolver esse problema, ter algum problema com a minha variável i e minha variável n. Então, eu vou dar um display em i e um display em n. Meu i está com esse valor estranho porque o for vai ser executado pela primeira vez, então o i ainda não é zero. Então, aqui eu posso dar o next. E agora ele vai começar a imprimir os quadrados. Next, 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 e assim por diante. Então, ele está executando linha por linha. Você pode também cansar de ficar digitando next, então você pode apertar só n. n é a mesma coisa que next. C é a mesma coisa que continue, r é a mesma coisa que run. Então, tem alguns atalhos aí que você pode usar no GDB para não ter que ficar reescrevendo a mesma palavra. Então, eu estou vendo aqui o i igual a 2, o n igual a 4, então eu imprimi 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, agora eu vou imprimir 2 ao quadrado, tudo bem. Então, 2 ao quadrado é 4. e aí, i igual a 3, n igual a 4, eu vou imprimir 3 ao quadrado, que é 9, e agora eu deveria parar. Então, agora, quando eu estou nessa linha 11, eu percebo que o for deveria acabar, né? Mas ele não acaba. Se eu der um next aqui, eu volto para dentro do for com i igual a 4. E aí, eu consigo perceber que o bug é esse menor igual e não esse menor, aqui deveria ser o menor, né? Por imprimir de 0 até menor que 4. Então, eu percebo lá o meu erro, posso sair aqui do GDB, volto no meu programa, arrumo o menor, salvo, e aí eu posso compilar meu exemplo, e agora eu posso rodar de novo o meu exemplo e agora o meu programa está correto. Então, tem várias outras coisas que o GDB pode fazer, como definir valor de variável durante a execução, olhar a pilha de execução. Ele é bem poderoso, tem várias coisas que dá para fazer com ele, mas isso daqui é o básico. do GDB, e aí a gente consegue ter uma ideia de como ele pode ser útil, porque eu consigo executar o problema passo a passo e vendo o que acontece. Então, ao invés de usar vários printf's, imprimindo valores de variável, coisas do tipo, passou por aqui, ok, etc., a gente consegue executar o problema passo a passo dentro do GDB de um jeito bem simples, né? Eu vou deixar esse link que eu falei para os comandos, e os comandos vão ser basicamente os comandos que eu apresentei aqui, e é só você decorar esses comandos, como run, continue, break, next, step e kit, que você consegue fazer basicamente, você consegue empolgar bem o seu programa, tá? Então, espero que o vídeo seja hoje.